Participar das políticas de segurança pública com ações na rua e no bairro onde moramos. Esse é o objetivo do Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEGUE. A estagiária em jornalismo, Adriana Rodrigues, foi conhecer como funciona o projeto na Vila Itatiaia e região. Quando se fala em questões de segurança pública, em geral, o que primeiro vem à mente é o policiamento ostensivo, aquele com agentes policiais nas ruas prontos a reprimir os crimes e a garantir a ordem. Mas e você já pensou em participar das políticas de segurança pública, colaborando diretamente com ações na rua e no bairro onde você mora? Essa é a proposta do Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEGUE, que é um grupo formado por moradores preocupados com a segurança da comunidade local. Atualmente, os CONSEGUEs em Goiás trabalham principalmente com o projeto Vizinhança Solidária. O objetivo é desenvolver ações que aproximem os cidadãos do policiamento local e também que minimizem os problemas de segurança pública. É realmente esse fortalecimento de um vínculo para que o cidadão possa entrar em contato com a polícia não após a ocorrência do crime, mas que ele venha a entrar em contato quando identificar um fator de risco ou uma possível atitude suspeita que irá cometer um crime na região. O Vizinhança Solidária é implementado em regiões em que existe grande incidência de roubos a residências e a estabelecimentos comerciais. Por meio do Conselho de Segurança, uma reunião preliminar é realizada com a comunidade e com o comandante do policiamento local. A partir daí, para participar do projeto, o morador interessado preenche o formulário com seus dados pessoais e entrega para a liderança do CONSEGUE. Esse formulário vai ser passado para o 9º Batalhão da PM, onde eles vão fazer uma triagem. Aquele que estiver com a procedência tudo legal, ele está apto para participar do grupo. Agora, aqueles que porventura tiver algum problema na justiça, esse não pode participar do grupo. Um grupo é criado no aplicativo WhatsApp com os moradores de uma rua ou de uma micro região. Por meio do grupo, os vizinhos monitoram a comunidade trocando informações entre si. Além disso, podem comunicar situações suspeitas diretamente à polícia. Já os policiais participam do projeto alimentando o grupo com informações e dicas de segurança. E nos batalhões da Polícia Militar, há uma equipe responsável por gerenciar as mensagens dos grupos e por encaminhar as viaturas para averiguar as suspeitas dos moradores. Nas viaturas, os policiais em Ronda recebem as mensagens pelo grupo e vão até o local solicitado para atender as ocorrências. E uma outra estratégia do Vizinhança Solidária é a fixação de placas nas residências e comércios dos moradores cadastrados no projeto, indicando que a área é monitorada pela comunidade. E essa filosofia de segurança cidadã, ela parte do princípio de que o crime é um fenômeno multicausal e multifatorial. E para que a gente possa, então, atingir a origem, os fatores de risco, a gente precisa compartilhar a responsabilidade. E o conceito de segurança é um excepcional instrumento para ter esse diagnóstico, que é um diagnóstico social. Essa perspectiva de segurança cidadã, ela trabalha muito com dois princípios, que é convivência e cidadania. As pessoas, elas precisam ter convivência nos espaços públicos e precisam ter cidadania daquilo que é instrumento público, que é de direito seu. Então, o conceito de segurança, ele está dentro dessa perspectiva de segurança cidadã, entendendo que a polícia, ela praticamente atinge ou atua na consequência dos problemas de violência.